Oi gente, estou ensinando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de receita da empada de frango que vocês tanto pediu, né amor? Olha aqui, dá um oi. Oi pessoal. Ele está ali preparando os negócios para a gente poder gravar para vocês, espero muito que vocês gostem, eu acho que eu não lembro de ter trago assim um vídeo somente de receita aqui, então acho que vai ser o primeiro. Gente, olha, ontem o Marcelo cozinhou o frango. Porque para poder adiantar, né, que a gente já tinha descongelado e acabou que não deu para a gente gravar, tipo, ontem. A gente vai usar essas forminhas aqui. Essa receita é uma receita que ele faz no serviço dele, né? Sim, sim, ó. E lá eles vendem, e eles vendem assim, ó, nessas forminhas. Então, tipo, é uma dica para vocês também, quem quiser fazer para vender, né? E você vende, vocês vendem quanto lá? Vinte reais. Vem ganhar vinte reais, gente, uma forminha dessa aqui, tá? Enfim, gente, vamos começar? Quatro ovos. Só que dois a gente vai tirar a gema. Então, gente, quatro ovos e dois a gente vai tirar a gema para pincelar a torta. Fechou? Dez gramas de sal. Ó, gente, vinte gramas de açúcar. Agora o fermento. E vai dar aí seis gramas. Sal, fermento e açúcar no potinho. Agora a gente vai para a margarina. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa balança aqui, ela é super baratinha. Quanto custou? Acho que vinte, vinte reais. Ela é uns vinte e trinta. É, uns trinta reais no máximo. Na Shopee vende. Vou dar uma dica para vocês, porque se não tiver a balança para poder pesar os ingredientes, não vai dar certo. E a massa, né, tem toda a quantidade certinha, né, irmão? Para dar certo. Então, comprem a balança, porque aí vai dar certinho. E é super baratinho. Na Shopee eu acho que é vinte reais. Vinte e cinquenta gramas de margarina, tá? Toda receita vai estar na descrição do vídeo, viu, gente? Prontinho. Essa manteiga a gente vai jogar junto com o ovo, tá, pessoal? Esse bonitinho aqui, ó. Deixa eu ver. Vocês já podem jogar aqui direto. E agora a gente vai pesar a gordura que também vai ir aqui. Gordura, essa é a gordura vegetal aqui, tá? Não, não importa a marca. Essa é a que a gente usa e ela é bem baratinha, se eu não me engano, é cinco reais. Foi cinco? Foi dez, né? Ah, na verdade eu não lembro. É, na verdade a gente não lembra, mas eu creio que não seja muito caro. Mas sendo gordura vegetal, tá? Não sei se dá certo com banha. Porque banha também é feito para fazer esse tipo de massa. Se vocês quiserem testarem, também pode. Só que lá a gente usa essa gordura vegetal e é a mais... É a que dá certo, né? Apropriada. Apropriada. Gordura vai 166 gramas, tá, pessoal? Ela aqui, ela tá meia dura, porque ela fica na geladeira. Se vocês quiserem tirar um pouquinho antes para ela amolecer um pouco, é melhor. A gente também vai pegar a gordura que a gente pesou na mesma vasilha da margarina e colocar aqui dentro. Vou colocar 83 gramas de água e de leite. Gente, agora a gente vai colocar o açúcar, o sal e o fermento na nossa mistura aqui com o ovo, a margarina e a gordura. E 1 kg de farinha, tipo 1 sem fermento. Tá dando pra ver aí? Tá, tá. Tipo 1 sem fermento, pode ser qualquer 1, tá? Isso aí não importa. A gente vai misturar até virar uma farofa. Uma farofa. É, uma farofa como se fosse uma base de torta de biscoito. Hum, pode misturar tudo até virar essa farofa. A água e o leite. E agora a gente acaba de misturar. Ó, gente, como ficou a massa. Ele já terminou de amassar. A massa lá pra geladeira tá por aí uns 40 minutos pra ela não ficar muito dura, beleza? Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá? Tá, 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 tá. Não ganhando de surpresa. Gente, agora que a massa tá pronta, ele vai desfiar o frango, né, que cozinhou ontem pra poder adiantar. Nossa, mas cuidado, que precisa ser molho. Ó, puro colorau. E tipo, e o molho, ele usou bastante tempero. Ele usou páprica... Foi defumada ou picante? Muito boas. Ele usou páprica defumada, páprica picante. Ele usou esse negocinho aqui, ó. Pimenta do reino, aí alho, cebola, pimentão, sazão. Gente, um tanto de tempero. Aí, ó, ele tá coando ali o molho pra poder separar, porque o molho vai ser usado, né, pra fazer aquele negócio de deixar a mel, que é tipo um molho branco. Gente, hoje em dia existe desfiar frango mais na mão? Quem desfia frango na mão? Porque a praticidade hoje em dia é pegar a panela de poluição, né, e balançar. Gente, é o costume. A gente desfia mais de 20 quilos de frango por dia na mão e é muito rápido. Não dá pra gente balançar uma panela de 20 quilos. Não, mas se vocês pegassem uma panela pequena e colocando os frangos e desfiam? Não, gente, só que a gente desfia, porque lá todo frango é com osso, e aqui a gente usou frango sem osso, não é? Não, até com osso também, amor, sim. Só que ela dá muito trabalho pra negociar. Não concordo. Ela não concorda, gente, mas é a realidade. Não, comentem aqui, gente, qual que é mais prático, desfiar o frango na mão ou balançar aí na panela de pressão, vamos ver. Não, gente, onde eu trabalho é com osso. Não, é com osso mesmo. É que a gente usou o frango sem ser... Com osso. Sem ser com... Ô, meu Deus, a câmera virando. Sem ser com osso. Só que mesmo o frango com osso, todos os vídeos de receita que eu assisto e tal, as pessoas hoje em dia, né, optam por essa prática, né, de balançar a panela. É, gente, só que ela não... Tá bom, gente, não. Eu tô com a razão aqui, não sei. Me dei a razão. Não, não. É, ele vai te dar na mão porque tá de graça, porque ele balança a panela de pressão. Então, gente, depois de uma longa discussão, o frango desfiado, a gente colocou aqui, ó, esse negocinho aqui é pimentão e um pouco de cebola, tá, gente? Pode colocar pra dar sabor. Esse aí é o que tava cozido, né? É, o que já tava cozido. Pode colocar ele aqui que ele também vai dar um sabor e ele vai acabar subindo quando misturar o bechamel. Agora a gente vai colocar uma... um pacotinho desse, de milho, drenado, beleza? Agora a gente vai pesar 600 gramas daquele caldo que cozinhou o frango, beleza? Pra gente fazer o bechamel, que é o creme branco. Só que ele aqui não é branco por conta do corante. 600 gramas do caldo. Agora a gente vai pesar água e farinha. 150 gramas de água. Agora a gente vai misturar. Agora a gente vai misturar. A gente vai misturar. Gente, creme pronto. Meti um leve erro. Quando vocês forem fazerem, é... Eu ali liguei o fogo do caldo e coloquei o creme, que foi a água mais a farinha. Quando forem fazer, misture antes e depois vocês levem pra panela, beleza? Tem que mexer bem também pra não pelotar. É. Aí vocês não podem parar de mexer. Ele vai ficar grossinho assim, ó. Recheio pronto. Ele fica bem cremoso, ó. Por conta daquele molho que ele fez, né? O molho branco. Que não é branco, na verdade. É um molho... Com colorau. A base do colorau. E agora... A massa já também já resfriou, né, amor? Já. Agora já pode montar. E eu falei com vocês, né? A gente usa aquelas forminhas lá. Teve umas peças de terra, aproveitou. Porque como era pra nós aqui em casa mesmo... Então... Eu peguei esse que o pessoal terminou de comer. Eu aguardei. Aí agora ele vai começar a montar tudo bonitinho na forminha. Gente, eu pesei a quantidade da massa aqui. Mais ou menos uma bolinha que caiu bem na minha mão. Vocês podem esticar ela pra frente ou pra trás. E depois a gente vira ela, tá? E faz o mesmo processo. Até ela abrir toda. Porque ela é uma massa que volta. Não é uma massa seca. Fica a massa. Aqui, ó. E bem. Agora a gente só vai encaixar ela na forma do modelo certinho dela. Beleza? Se vocês quiserem, ó. Sobe essa aba pra ir tirando o ar. E a gente ir apertando aqui, ó. Pra ela ficar bem justinha aqui na forma. Aí como é que fica. Então gente, agora a gente vai montar. Nossas tortas. Ele só colocou três, gente. Só pra poder mostrar pra vocês. Mas no final eu vou falar quantas tortinhas que rendeu. Tortinhas não, né? Tortona. Gente, aqui eu vou colocar uma colher dessa. A primeira. Vou colocar mais um pouquinho. Nossa, isso é muito bom. Agora a gente vai colocar requeijão. Esse daqui a gente vai usar da Porta Alegre. Não tá mostrando, não. Deixa eu mostrar aqui. Esse daqui a gente vai usar da Porta Alegre. Onde a gente trabalha, a gente usa da Catupiry. Mas Porta Alegre também é bom. Na verdade, você usou Catupiry, né? A requeijão. A requeijão. O requeijão também, gente. Aí a Catupiry é só a marca, tá? A gente pode colocar aqui uma... Pode colocar umas duas colheres. Um pouco de azeitona. Aí fica a preferência de vocês, tá, gente? É, põe pouca, amor. Põe pouca. É, pouca. É porque só tinha metade do vidro, gente. Eu tô mandando a repor bem pouco. Porque, tipo, só tem isso aqui de azeitona, ó. Agora a gente vai forrar com mais um pouco de frango. E agora a gente espalha. Vocês vão pegar mais um pouquinho de massa. Uma quantidade menor que a outra pra abrir. Tá vendo essa abeladinha aqui? A gente vai apertar em cima delas pra modelar. Só vocês apertarem que vai sair o molde certinho da forma. Ó, gente. Ela vai ficar assim, tá? E agora é... Fazer o resto. E pôr pra cima. Tem que passar o ovo por cima, né? Depois. Deixa eu acabar essas daqui. Ó, gente. Então, vocês viram como faz, né? Uma já está pronta. Agora ele vai fazer o resto tudinho. E a gente vai colocar pra assar. E assim, mesmo que a gente não vá comer tudo. Porque, claro que a gente não vai comer tudo, né? Eu vou congelar pra comer durante a semana. É, porque essa torta dá pra comer de duas vezes. É, gente. Sério. Essa torta enche muito. Tanto que eu não consigo comer uma inteira. Quando eu vou pra comer, tipo, eu esquento, parto ela no meio, como uma de manhã e outra de noite e tal. Aquela semana que eu ia comer torta. Então, tipo, vocês podem congelar. Então, tipo, mais assar, né, amor? Assar antes, né? Assar e depois congelar. Aí pode assar e congelar e depois só tirar mesmo e colocar no forno. Super de boa. Aí ele vai aqui fazer o resto. E assim que estiver pronto, todas. E quando ele colocar no forno também, eu venho mostrar pra vocês. E agora a gente vai colocar pra assar. Aqui no forno da nossa querida, né? Né, amor? Né, amor? A gente colocou 230 graus só na resistência de baixo. Porque senão em cima vai dourar muito e ele vai ficar ali uns 40 minutos. Gente, quando a torta assa, nós vamos fazer o que é um saco. A gente tá até amarelo. Já é duas horas da tarde e a gente tá aqui produzindo essas tortas. Então, tipo assim, não é uma torta rápida, né, amor? Tipo, é muito bom. É, gente. É demorado. E demora fazer... É demorado pra fazer mesmo. Só que é ótima. E vocês vão fazer uma quantidade que, tipo, vai durar bastante. Vai dar pra você comer muitas vezes. É, muitos dias. Ó, gente. Já ficou pronta uma. As outras... Tá terminando de dourar ali. Só aquela ali que deu uma... Na verdade, foi aquele furo que não negociou. Ah. Mas aí nós vamos partir pra vocês verem como ficou. Ó, gente. Assim ficou a torta. A gente só não vai provar, porque nós acabamos literalmente de almoçar. Mas, ó. Fica bem cremosa. Ele só colocou, acho que, um pouquinho a mais de requeijão. Aí nas outras aqui, ó. Que tá vendo? Tá aqui pra poder fazer. Ele vai diminuir um pouquinho no requeijão. Mas, ó. Ai, já estou querendo provar. Só não vou provar, porque eu acabei de almoçar. Finaliza o vídeo, vai. O que você quer que eu falo? Como é que finaliza? Finaliza o vídeo. Então, pessoal. Obrigada. Essa foi a torta. Obrigada. Ó, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Quem fizer também, comenta. Marca a gente. Marca a gente aonde? No Instagram. Olha, qual que é o meu Instagram? Você nunca deixou? Ó, gente. Ela vai me deixar o meu Instagram aqui embaixo, algum lugar aqui. Deixar o meio dele. Se vocês fizerem, gente. Vocês marcam a gente lá pra gente ver o que vocês fez. Comentem aqui o que vocês acharam da torta. E vai estar tudo na descrição do vídeo. E deixa o like, tá, galera? Deixa muito like. Que se esse vídeo bateu, vamos colocar quantos likes? Não sei. Nem sei. Eu nem lembro a média de like que eu tenho. Se bater 5 mil likes, a gente faz outro. É, ó. Claro. Gente, quem assistiu, já deixa o like. Se bater esses 5 mil, eu trago outra receita. E dessa vez, ela que vai fazer. Não, é o seu, Ai. Não. Eu vou trazer a receita. Mas ela que vai fazer, tá, pessoal? Que ela nunca faz. Mentira. Mentira. Tá isso, gente. Que com Deus, um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.